Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na manhã desta quarta-feira, 22 de novembro, uma mulher foi conduzida pela Brigada Militar para a Delegacia de Polícia de Itapes, após ser flagrada roubando o vestido de uma loja na Avenida Cis Brasil, em Itapes. Conforme informações da Polícia Civil, a mulher foi detida e responderá ao inquérito policial. O objeto furtado da loja será restituído. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itapes, que seguirá investigando o caso.